Olá pessoal, sou eu do Douglas Games, hoje estou trazendo aqui Sonic as Red GameCreator. Outro tempo não trouxe GameCreator, mas agora eu estarei ele para jogar alguns jogos. Enquanto eu acho que o GameCreator não estava, quando eu já estarei ele, e parece que já estarei os jogos graves, então eu vou até logo. Parece que estamos com o Flanqueza, né? Onde a gente encontrou o Flanqueza. Vou lembrar que é um jogo que o PlaySense é o Flanqueza, falado sobre um jogo e a música do Flanqueza, mas esqueci o nome. O Flanqueza 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 ה Dizem que tem dois finais Estão.... Fiz um final de Flanqueza Estão.... useful Vou fazer o final do Tails Ah, agora sim Vai Tails, foge, foge O Tails tá ficando de mim Tails ganha Bem, eu já fiz o final 1 Onde o Sonic a Zé pegou o Tails Agora vou fazer o final 2 Onde o Sonic a Zé não conseguiu pegar o Tails Eu vou esperar Eu só tenho que fazer Muito devagar Vou esperar os minutos acabarem Buguei E aí Mesmo assim eu ganhei Olha lá o Tails morto Eu tentei fazer o final 2 Mas foi melhor Vamos acabar ele aqui Ai, eu pensei que era só um zelinho Agora sim Oito Sete Seis Cinco Quatro Três Dois Um Não faz sentido Não faz sentido Não faz sentido Vamos pro outro jogo agora Mano, não faz sentido Eu ainda mesmo assim ganhei Parece que nem foi os outros finais Vamos pro outro jogo Eu vou esperar que tu sonha que tchau Eu vou esperar que tu sonha que tchau Que li Fica Tô travada e não sei quem sou eu Mano, eu ainda tô bugado É, eu vou sair do jogo Próximo jogo Ok, jogo, a coisa deu erro Mas vamos procurar os dois jogos agora Vamos procurar os dois jogos, até pesquisar isso Mano, esse jogo já é muito difícil Difícil, velho Desisto, desisto, desisto Vamos pra outro jogo de sonho Nossa, que demora Nossa, que desisto Vamos procurar os dois jogos Vamos procurar os dois jogos Nuno, como eu faço pra entrar? Sério Eu tô aqui pertinho Como isso é possível Eu vou pela última vez, não é possível Vê se parece uma copa descarada Parece que esse jogo é muito ruim Agora vamos para... Taca bojão, deixa eu te mostrar, né? Vamos procurar o mesmo jogo, pra gente jogar Sonic é Z É só isso? É só isso? Sério? Sério? É só isso? Não acredito Que jogo bosta, velho Eu até que tem mais um jogo, velho Eu até que tenho jogo, eu já aqui Comecei pelo sonho O teu está machucado e chorando Oh, tem de cheiro de sonho que tá aqui E o sonho tá chorando aqui e eu soando Vitori Deixa eu tentar de novo Tem que ter outro final aqui E o sonho que morre É isso, pessoal Espero que tenham gostado dos jogos Os piores jogos do Sonic é Z De Game Creator Deixa o like, se inscreve no canal Mas alguns não são piores E tudo mais Algumas que eu joguei são piores Tchau